Mãe, eu fiz de novo, eles acreditaram, mãe. Teve alguns que acharam que não, teve alguns que desconfiaram, falaram, não, o prêmio pobre não é burro assim não, mas a maioria acreditou, achou que eu tinha, é. Oi? Não, mas eu fiz só pra brincar, mãe. Calma, mãe, oxi. Eu vou falar que é brincadeira pra eles, tá bom. Tá, beijo. Desculpa, tá, beijo, ó. Galera, hoje eu vou mostrar meu carro, galera, ó, ó o bichão aqui, ó. Ah, galera. Oi? O quê? A BMW? Ah, não, a da capa? Ah, não, não, não. Não, isso aí foi só pra chamar a atenção mesmo. Olha pra galera vir, né, porque se eu mostrar esse carro aqui ninguém vai querer ver, né, galera? Aí não dá polêmica, né? Hoje eu quero mostrar um pouco do meu carro aqui e fazer algumas reflexões sobre carro com vocês, beleza? Então essa é a Space Fox, galera. Eu curto pra caramba esse carro, vou te falar, galera. Ela é velhinha, tá? 2009, 2010, mas eu gosto pra caramba. Os bancos dela eu acho estiloso. Tem volume aqui, botão no volante, vidro elétrico, tem MP3. Olha, eu levantei o banco aqui pra vocês verem como que ela fica. Então assim, ó, aqui cabe todos os meus equipamentos, as bicicletas. Então é isso aqui, galera. Ainda não é aquela BMW, tá? Mas um dia... Galera, agora vamos lá. Vamos bater um papo aqui sobre carro. Primeiro eu quero parabenizar a galera lá do Instagram que já se tocou que era o clickbait. Alguns falaram assim, não, tenho certeza que é clickbait. O Duda não é tão burro assim. Não, não sou mesmo. Sou burro, mas não tão burro, tá? Então, galera, primeiro ponto. Eu amo carro. Desde criança colecionava revista 4 rodas, motor show, fazia adesivo, vendia na escola adesivo de carro, né? Só que eu sei, galera, que ter carro é uma coisa muito da hora, é um luxo, mas é um bagulho que só te faz perder dinheiro. Ah, Duda, então quer dizer que você não pode comprar um carrão? Pode! Só que o problema é você comprar carrão na hora errada. E esse é o erro de 90% dos pobres. Basta o peão ganhar mil reais a mais no celular que já compra um carro. Duda, você acabou de começar a ficar rico e já quer estragar tudo com a grana que você está juntando? O patrimônio que você está montando já vai torrar lá? Entenda que quanto mais caro for teu carro, mais você vai gastar. O preço do carro vai ser mais caro, o IPVA vai ser mais caro, o seguro vai ser mais caro, o licenciamento vai ser mais caro, a manutenção vai ser mais cara. Por exemplo, eu tive um Celta por 5 anos. Baita carro. Chevrolet, parabéns por ter desenvolvido o Celta. Não dá problema nenhum aquele carro e quando dá, é muito barata a manutenção. Só que aí, opa, quero subir de nível, opa, vou pegar um Peugeot 308. Eu pago um pau para o Peugeot 308. Estava até falando para o meu amigo esses dias, o DG, né? Que pena que os mecânicos da Peugeot não são tão competentes quanto os designers. Em um ano com o Peugeot, eu gastei mais do que os 5 anos que eu fiquei com o Celta. Quando você compra um carro mais top, vai ter componente, vai ter chip, vai ter umas pecinhas. Por exemplo, eu lembro que o meu Peugeot, o que aconteceu agora, Zay? Pelo amor de Deus, mecânico. Não, estragou aqui o cabeçote da borboleta. Vai ver quem quer. Eu acho que o Celta nem tem essa peça, tá ligado? E o Peugeot tinha. Aí você acaba de ter um aumento salarial, já se lasca, porque tudo que você vai ganhar de novo, já vai pagar no carro. Sem contar a desvalorização. Então, por exemplo, você pega um Celta. Digamos que um Celta, sei lá, custa aí 10 mil reais, vai. Se o carro desvalorizar tipo 15%, você perdeu um pau e meio, ok? Se você comprar um New Civic, que custa, sei lá, 120 mil, se ele desvalorizar 15%, você perdeu quase 20 pau. Mas aí eu volto a dizer, você pode comprar um carrão? Pode, galera. Cuidado para não ficar pensando que dinheiro tem que ser sempre para investir, para te dar lucro e mais retorno, eu quero enriquecer. Dinheiro também é para você curtir a vida, é para você desfrutar, é para você comprar coisa que não interessa. Vai dar Peugeot? Vai, mas eu quero. Ok, compra. Mas cuidado para não fazer essas cagadas na hora errada. Você já quitou todas as suas dívidas? Você já montou a sua reserva de emergência? Você já tem uma grana legal em investimento? Não, se não tem, esquece carro, velho. Fica andando a pé ou anda, compra um Corsa Windy 2000 e vai andar com esse carro. Não fica querendo comprar carrão se você está cheio de vida enroscada ainda. E quando você tiver bastante, aí sim você compra. E lembra que você tem que ter dinheiro suficiente para pagar o carro, para pagar IPVA, seguro. O peão gasta lá tudo que tem no carro, aí não tem dinheiro para pagar o seguro. Por exemplo, eu pago um pau para a BMW X2, galera. Eu acho louco esse carro, eu olho e falo, caramba, que carro bonito. Só que, mano, esse carro aí custa 300 mil. Só o seguro dessa BMW já me custaria 10 mil reais por ano. Se eu furou o pneu aí da minha Space Fox, 300 conto. O da BMW é mil reais o pneu dessa desgrama. Se tiver que trocar quatro pneus, é quatro pau. Então não é inteligente você gastar logo de primeira dinheiro com o carro, sabe? Eu tenho uma regra, galera, que é uma regra minha, tá? Não estou me baseando em nada. É uma coisa que eu penso. O valor do teu carro tem que custar no máximo 50% do valor que você tem na tua conta. Digamos assim, Duda, eu tenho 20 mil reais na conta. Teu carro tem que ser no máximo metade disso, 10 mil. Duda, eu tenho 100 mil reais na conta. Teu carro tem que custar no máximo 50 mil. Claro que se você não tem dinheiro bastante ainda, compra um carrinho simples. Agora, você quer começar a subir de nível e ter um carrão da hora? Que ele nunca custe mais do que 50% do total de patrimônio que você tem em dinheiro na tua conta. Eu me lembro que alguns, vamos muitos, uns 10, 15 anos, sei lá, quando tinha show do milhão, teve uma pessoa que ganhou 300 mil reais. Aí passou um tempo, duas semanas, três semanas, o repórter foi lá para mostrar para a galera, né? Que aí? Você que ganhou, o que você comprou? Aí a pessoa falou, eu comprei essa BMW. Véi, tem gente que é meio devagar, tem gente que é meio burrinha, tem gente que é burro mesmo, tem gente que é anta, irritante de anta, e tem gente que faz isso. Mano, esse é o grau máximo de dianta, velho. Comprar, gastar tudo que você tem na porcaria de um carro. Porque carro não é investimento. Ah, Duda, mas valorizou do ano passado para esse ano. Sim, mas é um negócio super raro de acontecer. Aconteceu, tá ok. Só que aí você pensa, ah, vou trocar de carro porque agora meu carro valorizou. Tá, só que todos os outros também valorizaram. É que nem eu, poderia pensar, ah, vou comprar um carro agora que a minha Space Fox valorizou. Tá, minha Space Fox valorizou 7. Os carros que eu quero valorizou 30. Eu vou perder 30 pau comprando nesse momento, entende? Então segura a emoção, monta a tua carteira de investimento, quita suas dívidas, monta sua reserva, junta uma grana, e quando você tiver bastante dinheiro, você compra um carro de no máximo metade do valor. Ah, mas eu quero um carro de 100 mil. Então rala para ter 200. Aí você vai gastar metade no carro que você quer. Então é isso. Em breve eu vou trocar de carro. A minha Space Fox, eu gosto pra caramba dela, mas já está velhinha, já está indo para 150 mil quilômetros rodado, daqui a pouco eu já não consigo mais vender. Eu gosto muito da HR-V, também gosto do Golf. Eu acho um carro bonito pra caramba, esportivo, mas o porta-mala dele não é tão grande. Então eu estou pensando o que eu vou fazer da vida aí, tá bom, galera? Então é isso. E lembrando que qualquer carro que eu for comprar não vai ser zero, porque nesse vídeo aqui eu falo que a maior besteira é comprar carro zero no Brasil hoje. E nesse outro vídeo aqui, eu dou várias dicas, acho que 30 dicas, pra você que quer comprar um carro. E de qualquer forma, amo vocês, espero que vocês me amem, mesmo eu sendo tão ofensivo assim às vezes, mas é pra você não fazer besteira, tá bom, galera? Eu faço isso, ó, por amor a vocês. Tamo junto, galera. Valeu!